Olá pessoal, tudo bem? Gamer Loco aqui. E como prometido no último vídeo, hoje nesse vídeo eu vou ensinar como colocar novas animações em primeira pessoa no seu Team Forte 3.2. Eu acho as animações em primeira pessoa, padrões do Team Forte 3.2, meio sem graça assim. Então eu baixei essas novas aqui, eu achei muito melhor. Mas você pode escolher entre qual que você quer, essa ou a padrão, ok? Então, eu vou baixar aqui numa que tem aqui no Game Banana. É um site de mods para o Team Forte 3.2. Você também pode baixar HUDs aqui, né? Que nem no HUDs.tf, que eu mostrei aí no último vídeo. Então, o que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai descer aqui, descer até o final da página, encontrar aqui, Manual Download. Você vai clicar para baixar. E você vai clicar aqui de novo, quando atualizar a página aqui. Agora vamos esperar baixar. Ok, aqui já está baixando. Esse é diferente lá da HUD personalizada, ok? Você vai mostrar aqui na pasta, ok? Espera carregar. Agora você vai, agora você vai aqui. É RAR, ok? É um arquivo RAR. Então, você vai ter que ter algum programa que abre RAR, ok? Pode ser qualquer um. Pode ser lá o Microsoft RAR. Pode ser esse daqui. Qualquer um. Mas tem que abrir RAR, ok? Então, aí nós vamos por aquele processo de extrair tudo que tem dentro do arquivo do RAR. Esperar um pouquinho. Ok. E quando você tiver aqui, você vai extrair o arquivo, né? Ok, aqui já vai entrar. E vai ter esses arquivos VPK, ok? São esses mesmos. Então, agora você vai fazer todo o mesmo processo para chegar até a pasta que a gente precisa chegar. Windows, arquivo de programas, Steam, Steam Apps, Common, Team Forte 3.2, TF e aqui para Custom. Então, eu tive que tirar a HUD personalizada porque estava diminuindo muito o meu FPS para tipo 30 FPS. Então, eu tive que tirar. Mas se você tem um PC bom, você pode ficar com a HUD, ok? Então, aí nós vamos passar os arquivos para cá, ó. Pegar os dois arquivos e passar para cá. Ok? Agora já está no seu jogo. Já está no seu jogo, ok? Não precisa mais fazer nada. No máximo, esperar um pouquinho para carregar, mas... Já deve estar no seu jogo. Então, eu vou entrar no jogo aqui para mostrar para vocês. Só um momento. Oi, pessoal. Voltei aqui. E aqui no jogo, você pode ver que a animação já está um pouquinho diferente. Olha, a animação, olha aqui. De atirar está diferente. De recarregar está diferente. Eu acho assim muito mais legal que a shotgun. Você pode ver. Aqui, a ação disciplinar. Você pode ver que está muito mais bonito. Está muito mais... Não sei. Parece mais... Não sei. Melhor só. Alguma coisa faz essas animações parecerem melhores. Talvez porque elas tenham mais movimento do que a padrão. Bom, você pode pegar qual que você quiser. Pode ficar com a padrão. Pode ficar com essa. E tem várias outras animações. Você pode achar aí na internet outras animações. Assim. Das armas. Então, esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado por assistir. No próximo vídeo, eu vou... Eu vou... Falar algumas dicas de configuração. Porque... Todo mundo sabe que as configurações para drones... São muito ruins no Team Fortress 2. Tipo... O campo de visão. Essas coisas. Obrigado por assistir, gente. Tchau. Pessoal, eu esqueci de dar mais um aviso. Todos os links para vocês baixarem. Para cada personagem. Para cada classe. Vão estar aí na descrição. Eu só esqueci de falar isso. Antes na gravação ali. Ok? Era só isso que eu queria falar. Dá um like. Se inscreve. E tchau.